E aí galera, gostaram do pôr do sol? Olha que coisa linda do lado de cá, esse era o pôr do sol que eu ia experimentar para vocês, agora olha para o lado de lá, é a lua galera, olha só que coisa linda, olha que massa, uma lua e um sol, que coisa linda Olha lá galera, que legal, a boiada aí na frente, e nós aqui com a nossa combinha, olha, legal né Alessandro? Legal Olha a boiada, olha o menino novinho aqui, em cima do cavalo, esse aqui, da frente desde cedo, que legal galera, muito bom E vai a boiada na frente! E vai os guerreiros atrás! Então galera, acabamos de chegar ao Pontal do Ipiranga, é isso aí galera, vamos conhecer mais um lugar aqui e mostrar para vocês E aí guerreiros e guerreiras? E aí galera, mais uma vez, o Pai do Céu está nos ajudando muito, olha só que pôr do sol, nós estamos em Pontal do Ipiranga, olha que pôr do sol nós estamos passando aqui, olha aí Olha lá galera, olha lá galera Massa né, nós estamos aqui, no rio, em Boca lá no mal, onde vocês estão vendo lá, finalzinho a mar, e um rio aqui, e um pôr do sol maravilhoso É isso aí galera, não consigo nem abrir o olho daquela claridade, mas está uma beleza, né Alessandro? É isso aí galera, Selva segue a gente aí! Selva guerreiros! Então galera, estamos indo, nós estamos aqui vendo esse pôr do sol aqui, perto de um rio, Alessandro está indo ali Olha que campo lindo aqui, olha, não tem nem uma residência, muito legal, ali tem uma cabana Hoje nós estamos em Wild Camp, não tem energia, não tem água, não tem nada, nós estamos aí curtindo aí, vocês vão ver lá onde nós estamos acampados E ali galera, tem uma cabana, porém está fechado, né, por conta da pandemia, então está tudo muito deserto Nós não estamos correndo risco nenhum, né Alessandro? Não, aqui nós estamos isolados de tudo Isolados de tudo, e ali está a Guerreira e a Fombe GG E vamos ficar aqui, passar a noite nesse paraíso Tem um pessoal que chegou agora, vieram aqui de carro ali, não sei se estão vendo estacionados, vieram para ver o pôr do sol Olha que legal É isso aí E lá está o pôr do sol, olha lá que coisa mais linda Bom dia guerreiros e guerreiras Acordamos aqui em Portal do Ipiranga, no Espírito Santo Enquanto a galera está dormindo Eu estou aqui contemplando essa beleza Daqui a pouco o sol nasce, galera Está muito lindo Bom dia galera, bom dia, olha como é gostoso acordar aqui em Portal do Ipiranga Ipiranga, fica onde Alessandro? Norte do Espírito Santo Norte do Espírito Santo E nós estamos aqui fazendo um cafezinho Um cafezinho gostoso E Guerreira, acho que não quer levantar não, hein galera Vai levantar não? Vou levantar, vamos tomar um café aí Partiu Bahia Está chegando Está chegando galera Vamos curtir mais essa imagem aqui fora, olha Que lindo Bora lá então Acompanha aí galera Acompanha, curte E compartilha, hein Já levantei, já fiz o café Já fiz, vamos ver Pudim, galera Fiz pudim na Kombi É Aqui é um pingauzinho de fubá Que eu fiz para o Duque Ele está meio indisposto Ali fiz um cafezinho E Guerreiro continua na cama O Guerreiro vai levantar agora Bora cair nesse rio, Guerreiro? Vambora Bora lá E aqui a galera continua dormindo Lindo Parece que alguém acordou Bom dia Bom dia Bom dia, Toninho O café já está prontinho, hein Já Já Então galera Andamos um bom pedaço Lá está a Marta Agora a gente está decidindo com essa placa aqui Para onde nós vamos E tudo indica que nós vamos para Linhares E vamos embora, né Para onde nós vamos, Guerreiro? Não sei Então pessoal, darmos uma paradinha aqui no poço É lógico, né Um poço de caminhoneiro Não vamos dormir hoje Não vamos dormir hoje aqui Porque a gente está na estrada ainda Ali, ó Passa BR-101 Se for para lá Está voltando para Vitória, capital Do Espírito Santo Do Espírito Santo Se vier para cá Estamos indo para Bahia Então nós paramos aqui, ó Ali colocamos a Guerreira e a Kombi GG Vamos comer alguma coisinha aqui E aí, ó Vocês decidem, ó Para qual lado? É para cá? É para cá? Vitória? Bahia? Vamos lá, vamos ver E é isso aí, galera Segue a gente aí Vamos embora Vou até mostrar a Divânia ali Duque deixamos ali no cantinho Duque está lá Divânia está terminando, né, Divânia? De arrumar as coisas aí Fala, galera Terminando de arrumar as coisas Arrumando para fazer a partida A Guerreira está em modo bagunça? Sim Nossa senhora Com certeza Isso aí, pessoal Vamos lá Duque está meio ruim da barriga Aí nós estamos hidratando ele Com o que, Divânia? Água de coco, galera Água de coco Ele não é muito fã de água de coco, não Mas, ó Se comprou uma seringuinha Tem que hidratar Aê, bebezão Vamos tomar água de coco, rapaz Mostra o acidente bonito aí, ó Beleza, garoto Vocês não vão acreditar o que está acontecendo O que está acontecendo? Porém, está fechada Vamos parar aqui Vamos fazer um rango aqui E daqui, como a gente está, ó, BR-101 passando aqui, ó Então nós estamos bem tranquilos na BR Vamos seguir viagem E aí, galera, estamos aqui nessa pracinha linda E é logo ali, é o mar E olha, gente, que lua linda Aqui, ó Ui Ah, sim Tá vendo? Tá vermelhinha, tá linda Estamos acampados aqui Os dois ainda estão, ó, de roupa de praia E vamos dormir aqui, ó Hoje Nesse lugar lindo, maravilhoso E aí, galera, chegou o grande momento O momento da surpresa Fala, Alessandro Então, pessoal Hoje Está fazendo 27 anos de casamento Casado Nada mais para a gente comemorar Nas nossas viagens Olha só, que delícia Olha só, galera Tudo de bom No fundo a lua Companhia de amigos E aí, vamos festejar junto Vamos festejar junto, galera Isso aí, guerreiro Isso aí, galera Então, como vocês agora descobriram 27 anos de casado Obrigado, minha gata Esse tempo todo, minha Tolerado, né Que é difícil Isso aí, galera Falou, galera E no fundo lá, que salou Que vai abençoar a gente Valeu Isso aí, 27 anos Estamos aqui E aí, Toninho E aí, Toninho Arrozinho Arrozinho Franzinho Uma porçãozinha Delícia E... Nós Vamos saborear, gente É isso aí, galera Então, galera Estamos aqui na praia Fizemos uma cabaninha Para o Duque Ele está aqui, ó Na cabaninha E lá estão As combizinhas Aqui, nesse lado aqui Corre um rio, né Que desemboca Aqui no mar E lá está O guerreiro A Marta E o Toninho Isso Praia deserta, né, galera Não corremos risco nenhum Estamos aqui Curtindo Que coisa maravilhosa, galera E aí, galera Beleza com vocês? Hoje nós vamos mostrar Para vocês Um estaleiro Vamos tentar chegar até ali Nós não fomos ainda não Nós não vamos chegar até ali Parece que tem um estaleiro Ali enorme Se chamar Estaleiro Durong Vamos ver se a gente consegue mostrar Vamos lá Então, pessoal Então, pessoal Como eu vinha falado com vocês Nós estamos procurando aqui O estaleiro É um estaleiro Que a gente viu ele de longe Agora eu acho que a gente está chegando perto dele Dá uma olhada lá Que legal Chamado Estaleiro Jurong Fica em Aracruz Olha que massa Agora você Eu imagino Como é que é É Pra trabalhar Num lugar desse, né Deve ser muito massa Deve ficar É uma cidade aí dentro Olha só Que coisa linda Então, galera Nós entramos Nós estamos numa praia aqui Vamos ver se eles vão brigar com a gente A praia é certa E estamos chegando perto do estaleiro Do ladinho, né, Alessandro? É, isso tudo é pra vocês curtir aí Ver como é que é estaleiro Porque a gente também não sabe como é que é estaleiro não Vamos ver agora Bora lá, galera Se por acaso alguém mandar a gente embora A gente vai Fazer o quê, né Falou, galera Então, galera Chegamos aqui no local Muito legal, né, Alessandro? É, o mais próximo Nós conseguimos Então, agora tem guarita ali Nós não vamos mais pra lá, não Mas o Ivan vai mostrar pra vocês aí Pera aí um pouquinho Aí, galera Foi aqui que nós conseguimos chegar Olha o estaleiro aí, ó Tem um navio ali Tem vários Tem um, dois, três navios Não sei se eles vão levantar mais o braço Aí vai dar pra ver Tem um grandão aqui Tem um atrás Tem outro lá pra trás Aí, ó Dá uma olhada Isso Deu pra ver? Isso aí E aí são as estaleiras Tem um pi aqui, enorme Se pudesse ser fundo Não aqui, né Do lado de lá Valeu, galera Tudo por vocês, hein Olha aí Que beleza Então, galera Agora a guerreira não quer pegar No, God! No, God! Please, no! No! Então, galera Nem tudo é festa, né? A guerreira não quer pegar Olha aí o guerreiro Tentando fazer a guerreira pegar Tá E com ajuda, né, Alessandro? Ajuda de quem? Tá aí a Kombi Chica O Fano É isso aí Tentando fazer a bichinha pegar, ó Vai sair ou não vai, Alessandro? Olá, guerreiros e guerreiras Bom dia, bom dia Vamos ver o que que está pegando hoje E aí, Alessandro O que que está pegando, hein? Contra pra gente É, nós estamos com probleminha E vocês já estão acompanhando aí Com a gente aí Não sabe o que que é A parte elétrica A Kombi não pega Pensei que era o corta-corrente dela Pode ser Não pode ser A gente está tentando ver aqui O Fano da Kombi Chica Que está dando apoio pra gente Estão aqui na casa dele aqui E ele está tentando descobrir aí Já deu sufoco pra gente Já tirou a gente de sufoco na realidade A gente estava em Wild Camp Na beira de uma praia E ele foi lá e buscou a gente Agora está o que quebrando a cabeça aqui Vamos ver o que que vai dar É isso aí, galera E aqui está o Fano E a Lúcia está lá dentro Da Kombi Chica Gente, depois eu vou apresentar pra vocês A Kombi Chica Que Kombi linda Bom dia, Fano Tá difícil aí? Mais ou menos Mas vai resolver É isso aí, galera Acompanha a gente Pra ver até onde nós vamos Com essa Kombi guerreira Né, Alessandro? Isso aí, pessoal Segue o nosso perrengue aí Vocês estão rindo, né? Pode acontecer com vocês A gente fica rindo aí É isso aí Bora lá E aí, guerreiros e guerreiras Chegou a hora da verdade Vamos ver se a guerreira vai pegar Né, Alessandro? E aí, galera? Vamos ver agora? Vamos ver se o tal do Fano é bom mesmo? Acho que não Vamos ver o que que vai dar isso aqui, hein? Vai lá Vamos torcer, hein? Cruza os dedos aí, galera Cruza aí, cruza aí Vocês querem ver mais imagens de estrada? Cruza os dedos aí, hein? Vem Ih, vamos lá, hein? Ih, não é que pegou, galera? Valeu Valeu, rapaz O cara é bom Só não vou indicar ele pra ninguém, não Agora vai ser só meu, exclusivo É, a gente ser egoísta, menina Valeu, galera Valeu, galera Obrigado Fala, pessoal Vou passar pra vocês agora O que aconteceu com a guerreira Tem muita gente que torceu aí A gente saiu dos apertos Mas conseguimos sair O problema dela foi o seguinte Nós pegamos uma estrada aí, no interior Nós andamos mais ou menos Uns 100 quilômetros de estrada de chão Até aí tudo bem Estrada de chão Mas não sei aí na região de vocês Como é que fala Aqui se fala costela É umas lombadinhas que tem na pista O tempo todo Esses 100 quilômetros Nós gastamos Sei lá, umas 4 horas pra andar isso tudo Até mais E todo o tempo foi com essa costelinha Aí o que aconteceu? Trepidação Tivemos que apertar toda a parte de cima Que afrouxou tudo E o que que acontecia no carro? Como ele é GNV e gasolina Ele ficava armando e desarmando E não pegava mais Então o Fano Deu uma olhada aqui pra mim O que que ele fez? Ele mexeu toda a parte da afiação Refez ela ali na realidade, né? E o carro não pegava ainda Aí conseguimos um rapaz aqui perto Que mexe com o GNV O cara veio e testou Tava tudo certinho Tava armando o GNV Tá tudo certo Mas ficamos na dúvida ainda Aí ele falou que poderia ser A bomba de gasolina que tinha queimado Então fui lá atrás No motor Tirei Desacoplei lá Quando eu aperto Eu escutei um clique Clique Né? Aquele Travando Justamente foi aquilo ali Na trepidação Ele deve ter soltado Então quando o gás Se ligava o gás E jogava E tinha que entrar a gasolina primeiro Ele não armava a bomba de gasolina Ele não jogava a gasolina Então não tinha Não pegava O carro não pegava Então o problema todinho Foi a parte Da bomba de gasolina Que nessa trepidação aí Ela soltou E a parte do GNV também Que aí foi Refeita ela todinha Isso tudo Não dá pra ver agora Que tá tudo por dentro Mas isso aqui Tudo foi mexido Tudo Tudo E lá atrás É a mesma situação Aproveitamos E demos uma geral Lá na Na parte de trás Trocamos logo O A correia Aproveitei E troquei logo a correia E bora pra estrada Segue a gente Valeu guerreiros Olá guerreiros e guerreiros Estamos aqui Devidamente protegidos É isso aí galera Estamos aqui na Praia da Costa Com nossos amigos aqui Da Kombi Astrid Que está passando por aqui também Não é isso Alessandro? É isso aí galera Nós estamos saindo Curtindo um pouquinho a Praia da Costa Dormimos por aqui Tira aí o pessoal Você falando Não corre não galera E aí nós vamos partir agora Pra Praia do Morro É isso aí galera Temos uma parceria legal Lá com a pousada Depois a gente mostra direitinho A pousada pra vocês Valeu? Vem com a gente galera E aí galera Aqui tá a nossa amiga Tudo bom gente? Tudo bom Gostou muito de conhecer ela Com um deles Muito legal E a gente vai dar um presentinho Pra vocês Que tem viagem Trabalho com a linha de bar Deixar a cadeira mais bonita Aí pra ver Que fofinha Valeu galera Valeu Obrigado Valeu Então chegamos Na Prainha de Vila Velha Vou mostrar pra vocês ali Como é que tá aqui Esses barcos ali Os barcos que vem E pesca Isso é muito importante Saber que a praia Aqui é imprópria Olha aí pessoal Olha aí Vamos chegar mais próximo aqui Por que que é imprópria Por que que é a baia de vitória Ali embaixo Ali é onde que os navios passam Que vai pro porto de vitória Esse aqui é uma baia de vitória Então muito esgoto aí Deve ser jogado né Do pessoal das laterais do morro Não sei Posso falar se é isso Aqui Onde que eu tô mostrando aqui É a marinha Legal né Muro da marinha Então essa área todinha aqui Até terminar aqui É da marinha É um campinho de futebol E aqui É uma praça Muito linda Que é onde que chega Ali é a terceira ponte Que liga Vila Velha Vitória É a terceira ponte Lá de lá Vitória Lá de cá Vila Velha Nós estamos na base Do Lá em cima Convento da Penha Um dos maiores pontos turísticos Aqui Do estado Guerreira tá ali Tá ali embaixo Aqui tem um estacionamento Enorme Então quem tem Motorhome Aqui próximo Aqui Tem dois pontos De água O pessoal deixa a gente usar Pra abastecer Ou tomar um banho né Tem gente que gosta de tomar banho É Nas mangueiras né E evitar a água Do motorhome No meio da Kombi né Ali tem dois amigos Do sul Que estão Estacionados aqui O convento da Penha Que tá lá em cima E ali tá a Guerreira Tá vendo Guerreira tá aqui Essa aqui é uma área De estacionamento Então O pessoal vem pra cá Estaciona E sobe o convento da Penha Muito legal Vou mostrar mais perto lá Onde que tá A Guerreira Aqui Nós Como Nesse local aqui Onde que eu tô Que mando pra vocês É É onde que é a festa Opa Tem uma cavaleira aqui É onde que é a festa De Nossa Senhora Da Penha Que é do convento da Penha né Padureiro Comendo a Penha Então O que acontece É Aqui Nessa área todinha aqui É a festa Então vem Várias procissões Romarias Vem tudo pra cá Então tem Eu tô vendo o cavalo Né Com a menina Tem Procissão De cavaleiros De moto De cadeirante De Das mulheres A maior que tem É a procissão dos homens Que sai da catedral de Vitória E vem Até aqui Aonde que é a santa Nossa Senhora da Penha Que fica lá em cima Lá no convento É Eles pegam A imagem E traz pra cá Vem Através de procissão Também Traz pra cá E todo mundo que vem Vem pra ser Abençoado É Por ela Aqui Nesse pátio aí Onde vocês estão vendo O pátio é bem grande Bem enorme mesmo Aí no dia Lógico O estacionamento não serve Né Aqui nós temos Ó Uma base da polícia militar E lá no fundo Lá ó Lá naquele canto Lá Todo esse muro Que vocês estão vendo aí Inclusive a base É do exército A base do Convento da Penha Né Tudo ali é do exército Área do exército Então Esse local aqui É um local perfeito Pra quem quer Vim De moto home Ou de combi home Pra Pra dormir Né Ali ó Tem uma Uma feirinha ali E essa feirinha O rapaz Dali Ele tem ponto De energia Então na hora Que ele vai embora Ele fornece A energia Então quem precisar Quem não tem Placa solar Pode ter um ponto De energia ali E a água Lá perto dos barcos Ontem nós Dormimos aqui Super tranquilo Não tem problema nenhum Segurança Total Vamos aproveitar Que a gente está aqui Os cavaleiros Chegaram ali Vamos ver O que a Ivana Está aprontando Já tomamos O nosso Café da manhã Né Ivana Bom dia galera O que você está aprontando Agora Fazendo alguma coisinha Pra gente partir Ah Nós já estão saindo Já né Isso aí E a guerreira Está aí Para quem Para quem conhece A guerreira E para quem não conhece Eu deixo sempre Não sei se vocês estão percebendo O sol O sol está vindo aqui Está castigando Essa região aqui Né Da guerreira Ou seja A lateral todinha Da guerreira Está sendo castigada Pelo sol Mas eu preciso do sol Para carregar as placas Solar Beleza Só que A minha central elétrica Ela fica aqui Né Como ela fica aqui E o sol está pegando Aqui Está esquentando O meu inversor Por que eu tenho inversor Porque a minha geladeira Não é de 12 volts Aí eu tenho que deixar Essa portinha aberta Para refrigerar ali Se o cooler Disparar ali Eu tenho um ventiladorzinho Que eu venho e coloco aqui E aí refrigera de novo Mas aí tem Esse Essa encrenca todinha aqui Vamos ver se está carregando As placas Ah 12.2 Ah Muitos vão falar Sobre esse Esse Controlador de carga Olha Eu não tenho nada a reclamar dele não Ele trabalha direitinho Ó Bateria Carregando Tudo certinho Ele não me dá problema Nunca me deu problema E eu Eu recomendo ele tá Não dá problema não Lógico que tem outras marcas aí Muito melhores Que faça É bem provável Que faça o serviço melhor Mas no meu caso Uma Kombi E ele Com a placa de 320 345 Está dando tudo certo Vamos manter assim Beleza Isso aí galera Então Essa é a praça Que eles falam Prainha de Vila Velha Se você tiver Em Vila Velha Motorhome Vem dormir aqui Que é muito bom Então galera Eu e Alessandro Nós os guerreiros Devidamente protegidos Estamos a caminho de Praia do Morro Não é isso Alessandro? Isso aí galera Os amigos nossos aí Do canal aí Ajudando a gente aí Que virou uma pousada Um apoio pra gente Pra gente passar O dia lá na pousada Logo logo A gente chega lá A gente faz uma filmagem Especial Da pousada lá Segue aí Segue a gente galera Que aqui é só diversão Então guerreiros e guerreiras Estamos aqui no local Muito legal Né Alessandro? Onde nós estamos? Nós estamos na pousada da praia Em Praia do Morro Marapari É isso aí galera Poliana saindo com seu jipão Lá ó Olha que coisa linda gente Selva guerreiros Vamos passear de jipe Lá atrás é a guerreira Uhul